Como foi parar no teatro? Aí, nesse vucu-vucu, aí os anões começaram a mandar, tipo, indicação pra outros eventos. Aí apareceu o teste, o primeiro teste da minha vida. Qual foi? Foi no Mágico de Oz. Que tudo! O musical. Mas pra você ter uma ideia, nem a altura tinha pra ser anão do musical, gente. Nem pra isso tinha. Eu era muito pequena pro musical. Você acredita? Foi reprovada? Aí fui reprovada. Eu tô passada, Brasil. Fui reprovada. Além, não canta, não dança, não sapateia. Dizia o diretor. E tinha que ter então? Porque você só tem 91, tinha que ter aquela estrutura normal do anão, é isso? Pelo menos 1,30. 1,30. É. 1,16, por aí. Mas aí perdeu. Eu era muito pequenininha. Aí não entrou no Mágico? Não. Aí não passei logo de cara. Aí na mesma semana me liga, Priscila, você passou no Mágico de Oz. Eu falei, não, gente. Ai, que bobo. Eu não passei. Não, você passou sim. Seu nome tá aqui na aprovação. Eu falei, que palhaça dessa. E você nunca tinha feito curso de teatro? Nada. Nada. E foi? E fui. Com a cara e a coragem? Com a cara e a coragem. E aí fui lá mesmo na reunião e eu tinha passado. Aí a direção administrativa, a direção de elenco falou, não, ela vai ficar. Que tudo. Aí eu fiquei. Aí decolou tua carreira. Decolou. E aí E aí E aí E aí E aí